Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Tullio Milionário foi algemado em um show Eu vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, nós sabemos que Tullio Milionário foi conhecido em todo o Brasil dançando forró beijando E dessa vez aí, Tullio Milionário se deu mal? Claro que não, ele se deu, foi muito bem, hein? Agora no carnaval uma menina foi lá e algemou o cantor que dança forró beijando E eu vou mostrar aqui pra vocês Mas antes de eu mostrar, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui nesse canal Que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações Que assim você vai ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos a esse vídeo de Tullio Milionário sendo algemado E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL